Aconteceu de novo. Algo realmente se mexeu desta vez. Foi bem de leve, mas você viu com um canto dos olhos. Mas espere. Você percebe que todas as portas estão fechadas. Você não possui animais e seus pais só chegam às dez. Então é impossível que algo tenha se movido. É sua imaginação lhe pregando uma peça. Sentado no seu quarto, sua única fonte de luz é a tela de seu computador. E você está estranhamente carando a escuridão por vários minutos. Com aquele pensamento de que algo está lá, parado, te observando, esperando o momento certo para atacar. Agora estou ficando louco, você pensa. E ainda em seus pensamentos, você faz uma série de autocríticas. Como no que eu estava pensando. É claro que não tem nada ali. Eu sou louco agora? Volte ao que estava fazendo. Quinze minutos depois, você está no banheiro, se preparando para dormir. A cortina do box se mexe sozinha. Espera. Não. Pare de assustar a você mesmo. É só sua imaginação, enchendo sua cabeça com coisas que não estão ali. Você se olha no espelho e fala a si mesmo, calmamente e bem claro. Ah, imaginação fértil. Com um suspiro longo, você desliga a luz e vai para a cama. Deitado na cama, você olha para o teto escuro. Somente o ventilador perturba o silêncio da noite. A luz no corredor começa a piscar. Não, 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 não. Pare. É só sua imaginação. Vai dormir, seu estúpido. Porém, quando você está quase dormindo, naquele estado amortecido pelo cansaço, você percebe algo na escuridão. Mas não se preocupe. É só sua imaginação chegando perto de você com um sorriso afiado e macabro. E então, meus caros amigos. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal se já não for inscrito. E até a próxima, meus caros.